Marcelo Calheiros aqui hoje na festa do Arraiá do Colégio Gandolfo. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Rita e vocês? Tudo em ordem? Aqui na festa Julina do Colégio Gandolfo, da Elaine, né? Participando hoje, prestigiando eles aqui. E hoje, esse ano, tá arrasando, né? Demais, festona, muita, o público enorme. Muito legal a festa, tô adorando. Marcelo, quer dizer que o Will deu imóveis, quatro estadias, sorteando quatro estadias pra praia esse ano. Arrasou, hein? Isso mesmo, a gente tá sorteando hoje, são quatro estadias no Guarujá, com um ganhador e mais quatro acompanhantes. Olha só que top, hein? Vamos ver quem vai ganhar, hein? Então, eu... Bom, eu tava brincando com você, eu vou pra lá direto, o apartamento é maravilhoso, mas eu torço assim, que saia pra quem tiver sorte, pro melhor aqui. E fala um pouquinho aqui, o Will deu imóveis a todo vapor. Então, bombando agora no segundo semestre, né? Com as locações antecipadas que a gente sempre faz todo ano. Guarujá, Obatuba, Rivera de São Lourenço, também as locações de Chacra e Rancho e vendas. É muito importante frisar, que a gente trabalha com vendas também. Você que tem o seu imóvel, quer vender ele ou comprar algum imóvel, só fala conosco. Ai, tá tudo no Will deu imóveis. E fala um pouquinho aqui também, mais uma vez, o Colégio Gandolfo, da Elaine, que vocês já têm essa amizade há tanto tempo, né? Isso, bastante anos, prestigiando a festa da Elaine. Que festa, hein? Maravilhoso. O público dela, maravilhoso, muito bem feito, bem organizado, boa alimentação, só família, ambiente muito gostoso. Eu falo, Marcelo, que virou tradição aqui em Franca. Ah, não, todo ano, isso não falta, não pode faltar. Foi um prazer falar com você, viu, Marcelo? Foi um prazer todo nosso, muito obrigado.